Bom, inicio cumprimentando os professores que passarão a ter em mãos um documento oficial que trabalha com o currículo da EJA, Currículo da Cidade de São Paulo para Educação de Jovens e Adultos, componente Geografia. Falar da concepção que fundamenta o currículo é um pouco adentrar para o campo específico da geografia, uma ciência que lida com a espacialidade, que lida com várias abordagens aproximativas da realidade, que se desafia a entender o movimento da sociedade, as questões ambientais. Portanto, o currículo parte de algumas premissas que são fundamentais para o professor trabalhar. Na geografia a gente tem, nas abordagens, uma série de conceitos que são conceitos estruturantes, a gente chama assim estruturante porque eles se relacionam com a forma como a gente pode abordar essa realidade. Estamos falando de São Paulo, uma cidade, uma mega cidade, numa metrópole, a maior metrópole do trópico úmido, portanto, de uma grande complexidade para a gente trabalhar as concepções de geografia. Então, os conceitos, eles são uma forma de a gente orientar o professor para formas de abordagem onde ele possa navegar pelas escalas, por exemplo, trabalhar através do entendimento da relação das pessoas com os lugares, do pertencimento, da forma como a gente afetivamente constrói laços afetivos, emocionais e identitários com o espaço geográfico. Também trabalha com uma ideia de que o que a gente observa na cidade de São Paulo são as paisagens, as paisagens como dimensão do visível, mas não só, como a integração de processos da natureza e integração de processos da sociedade. Então, é uma proposta que, através de alguns conceitos estruturantes, busca oferecer ao professor também metodologias. Então, o conceito de território, o conceito de região, o conceito de escala, eles são transmitidos através dos objetos de conhecimento, das expectativas de aprendizagem e desenvolvimento, como formas de se alcançar algumas habilidades importantes para os estudantes da EJA. São estudantes que já têm uma trajetória escolar, que retornam à escola com uma expectativa muito forte de entender-se a si mesmo, entender a própria vida, entender a cidade, pensar nas formas de trabalho, ter um engajamento, ter uma possibilidade de inserção social. numa complexidade que, às vezes, o professor de geografia se coloca nas dúvidas de como percorrer tudo isso. Então, o currículo é uma forma organizada, sugestiva, de como o professor pode construir planejamentos na geografia, abordando questões que estão ligadas, por exemplo, ao que é o trabalho na metrópole, por que se tem ou não tem emprego, qual a relação que nós temos com os dramas sociais quando se mora em áreas de risco, a questão da moradia, como que funciona essa natureza trópico-úmido na metrópole de São Paulo. O campo científico da geografia é um campo que trabalha com uma multiplicidade de conceitos. Então, nós temos lugar, paisagem, território e região como escala, como fundamentos para se pensar um campo de conhecimento científico que trabalha em várias escalas, que vê, por exemplo, a metrópole e a cidade como um contexto, uma situação geográfica que vai necessitar de muitas aproximações para os estudantes compreenderem essa complexidade. A questão do trabalho, que é fundamental para a EJA, que é uma expectativa dos estudantes de EJA, ela pode ser compreendida por meio de a gente elaborar um pouco essa historicidade do trabalho na metrópole. A circulação, a mobilidade espacial, tudo isso está dentro do texto de fundamentação. Por isso, a gente começa convidando os professores, ao entrar no trabalho com o documento curricular, estudar essa primeira introdução para compreender um pouco mais das abordagens múltiplas da geografia, compreender um pouco mais o desafio que é estudar a cidade de São Paulo na metrópole, e um terceiro desafio ainda maior, que é compreender como esses estudantes que estão situados, que trazem uma identidade própria, que vivem a cidade, podem potencializar os seus conhecimentos geográficos através de uma ponte entre o que já sabem e aquilo que eles podem aprender através de outras camadas metodológicas, teóricas e práticas de sala de aula, que vão promover um maior entendimento da própria vida, do próprio modo de se desenvolver na cidade complexa. É claro que nós não podemos deixar de destacar que toda concepção curricular, ela parte a partir de uma identificação e de uma análise de quem são os sujeitos que recebem isto. Portanto, eu acho que a EJA é o maior desafio para os professores, pela heterogeneidade que representa esse grupo, pelo desafio de lidar com uma parcela da sociedade que está excluída, portanto, o trabalho da inclusão é fundamental. Foi muito importante também, durante a elaboração do documento, duas contribuições fundamentais que vieram de profissionais que trabalham com questões fundamentais dessa heterogeneidade dos estudantes da EJA. O primeiro que eu gostaria de destacar é a questão da desigualdade e a questão étnico-racial, que nós sabemos, os dados apontam, a situação das pessoas que vivem o preconceito e que são excluídas de alguma forma por esse preconceito latente da sociedade brasileira, principalmente na metrópole, onde a gente tem as camadas mais populares, as camadas que, por alguma razão, não tiveram oportunidade de seguir com estudos, porque tiveram que trabalhar ou por alguma outra questão, que representam muito essa parcela da população negra, da população de outras identidades culturais, como, por exemplo, os imigrantes, como, por exemplo, os refugiados. Então, nós temos aí um outro aspecto que é fundamental o professor destacar e nós tivemos uma discussão muito interessante com profissionais aqui da própria secretaria sobre isso. A outra questão de destaque é a questão da inclusão de um modo geral. Uma das ODS fala da questão da inclusão e, quando a gente, às vezes, pensa em inclusão, a gente pensa na inclusão sob o aspecto de alguma deficiência. É claro que ela está incluída e ela é principal e ela é primordial, mas a inclusão é um processo que tem várias dimensões. A dimensão econômica, os excluídos porque são mais pobres ou porque não têm acesso ao mercado ou porque estão excluídos por alguma razão de trabalho. Os excluídos porque têm questões psicológicas, questões que não se adequam, questões que são da psique, da capacidade de nós vivermos o que vivemos e nos tornarmos e continuarmos saudáveis do ponto de vista mental, do ponto de vista da nossa capacidade de compreensão. E também as deficiências físicas, as deficiências que são na escola, que são tratadas e devem ter atenções diferenciadas. Todos podem ter as mesmas oportunidades aonde vão chegar, pode ser um pouco diferente, mas todos têm que ter a mesma oportunidade, as mesmas formas ou formas diferenciadas para que possam desenvolver-se. Eu acho que essa é uma preocupação da sociedade moderna, da sociedade que respeita os direitos humanos, da sociedade que avançou em muitos aspectos de pensar a complexidade humana. Então o currículo tem também o componente de geografia, que é um componente colado na sociedade, colado nos dilemas, colado nos conflitos, não poderia deixar de abordar isso nos eixos, nos objetos de conhecimento e nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os currículos podem se organizar de muitas formas. As opções que nós fizemos nesse documento foi trabalhar a partir de eixos. Os eixos, na verdade, são uma espécie de grandes acrutinadores de temáticas. Então, por exemplo, a organização do espaço, por exemplo, o trabalho, por exemplo, o eixo do pensamento espacial, o eixo natureza e qualidade de vida. Esses grandes eixos, na verdade, eles nos ajudam a trabalhar mais de maneira focada alguns objetos de conhecimento da geografia e alguns objetivos de aprendizagem que, na verdade, são as habilidades esperadas. Essa organização, ela não é uma organização rígida. Quando a gente propõe o trabalho, a questão da formação sócio-espacial e o trabalho, a gente está pensando que o professor poderá fazer uma ponte com uma natureza e qualidade de vida. Poderá fazer, escolhendo caminhos ali dentro da proposta, para construir as suas sequências de aulas e também as suas práticas, para se aproximar desses conteúdos que estão propostos, combinando diferentes eixos. Ele está organizado numa forma de tabela, mas a tabela não quer dizer que é para trabalhar de modo linear, é sempre pensando uma forma transversal de trabalho. Sabemos que uma demanda dos estudantes da EJA é justamente esta ponte entre a sua formação escolar e o trabalho. O currículo, ele foi pensado e foi produzido com esse fundamento. Então, nós trabalhamos geografia, mas temos lá um caminho para o professor abordar questões relativas a essas expectativas de trabalho, entender uma sociedade do trabalho que está reduzindo as possibilidades de emprego e transformando e criando novas possibilidades profissionais. Não é, obviamente, um ensino técnico profissional e nem a proposta é essa, mas é formar um pensamento capaz de compreender essas possibilidades, capaz de debater e discutir alternativas e levar esses estudantes a compreender que São Paulo é uma cidade de oportunidades, mas também é uma cidade de escassez e, ao mesmo tempo, é uma cidade de oportunidades. Portanto, para os jovens e para os adultos que estão na EJA, é importante que as temáticas e os objetos de conhecimento abordem essas questões. Tem um eixo inteirinho sobre o trabalho onde nós procuramos atentar para isso, procuramos oferecer possibilidades para o professor fazer planejamento nessa direção. Outras questões que o currículo fundamenta que são perspectivas fundamentais na sociedade contemporânea, que é a formação de sujeitos éticos responsáveis, solidários, capazes de agir na sociedade de forma criativa, compreendendo a sustentabilidade, trabalhando através de uma concepção de mundo, um mundo moderno cheio de conflitos, é a abordagem pela matriz de saberes. São nove propostas que estão postas quando se fala numa matriz de saberes. A matriz de saberes, que é uma forma de você organizar essa ideia desse sujeito ético responsável e solidário, capaz de agir nas dimensões da sustentabilidade, da empatia com a sociedade, ser um sujeito colaborativo, está consignada no que se chamou nove princípios desta matriz, que envolve a questão da abordagem científica dos problemas, um estudo pela investigação também em geografia, o trabalho a partir das questões urgentes da sociedade, as questões de gênero, o trabalho a partir de possibilidades de inclusão social, porque na matriz também a inclusão, uma sociedade inclusiva, é fundamental para a gente se desenvolver como ser humano e como sujeito social. Então, tudo isso são perspectivas. Uma outra perspectiva que é fundamental também, que se perceba na leitura do documento, são as 17 ODSs 2030, que é a sigla que quer dizer Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, que são 17 campos importantes que a humanidade tem que resolver e tem que lidar com elas. Umas é para resolver, outras para lidar de maneira a compreendê-las. As mudanças climáticas, por exemplo, a questão da água, a questão dos resíduos, a questão da educação, a questão da pobreza e tantas outras que dizem respeito a gente a pensar e a formar uma sociedade capaz de lidar com essas questões urgentes, postas aí, né, pelo processo econômico e produtivo da sociedade contemporânea. No caso das ODSs, a perspectiva é que a gente trabalhe os 17, quer dizer, mas que a gente conheça a potencialidade que o currículo aponta para a gente estar formando sujeitos sociais mais atinados aí com as questões dos desafios contemporâneos. E para isso, esses 17, que a gente não vai elencar aqui agora, eles foram trabalhados dentro de uma visão de como os objetivos do desenvolvimento sustentável 2030 ou 2030, pode ser encaminhado através de práticas de sala de aula para atingir alguns objetivos que se coadunam ou se aproximam dos objetivos do componente geografia. Isso é claro, voltado para uma ideia de que nós precisamos formar cidadãos capazes de entender o mundo contemporâneo, capazes de transformá-lo, capazes de compreender o que nós recebemos de todo o processo histórico, econômico, social, que levou a sérios problemas de desigualdade e segregação socioespacial, sérios problemas ambientais. E, portanto, as ODS é um desafio. Ela, na verdade, está sendo posta como um desafio a mais, uma camada a mais que o currículo no componente geografia pode observar e pode iluminar, animar a criatividade das práticas didáticas que os professores podem estar desenvolvendo com os estudantes da EJA. Bom, nós temos no componente geografia a estrutura organizada a partir de eixos. Eu vou começar pela ordem, mas a gente tem natureza e qualidade de vida, que é um eixo que vai trabalhar, dar uma abertura para o professor trabalhar as ideias de natureza, os processos da natureza e também associar isso à condição social e o tema da qualidade de vida que é muito presente na situação devida dos alunos da EJA. Por qualidade de vida, a gente pode estar associando aí as questões ligadas à dinâmica da natureza que leva a riscos ambientais, as questões climáticas e tudo isso pode estar dentro. Um outro eixo importante que é o trabalho, o eixo do trabalho e sociedade, o trabalho pensado dentro de uma perspectiva da formação socioespacial que é um eixo fundamental para a EJA, o eixo da maior expectativa dos estudantes é compreender as características do trabalho no mundo contemporâneo. E aí lá, vocês vão perceber, na hora de a gente organizar esses eixos em objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a questão do trabalho vai ser abordada também ligada às possibilidades futuras de trabalho, aos novos contextos de trabalho e empregabilidade. O eixo organização espacial diz respeito à geografia, que a gente fala que é a geografia mais da produção do espaço, portanto, os objetos de conhecimento e entender a metrópole como várias camadas de tempo e como que a gente tem uma espacialidade que segrega espaços, que concentra riquezas, que cria lugares da função econômica, entender um pouco esse tecido urbano para além daquilo que a paisagem pode nos oferecer no visível, perguntando o que mais determina esta paisagem. Tratando ainda dos eixos, nós temos o eixo do pensamento espacial, que diz respeito a todas as... o conhecimento que é próprio da geografia, que é a representação do espaço através das cartografias. Desde as cartografias participativas, as cartografias hegemônicas, as cartografias oficiais, tudo isso é objeto também do ensino da eixo. Eu sei que é uma dificuldade grande de ordenar e pensar nos tempos de trabalho para isso, mas esse é um conteúdo fundamental, o raciocínio espacial. A gente está chamando de pensamento espacial porque ele é um pouco maior do que só o raciocínio espacial. A gente a todo momento está... estamos no espaço, estamos diante de uma visão de espaço e a cartografia como forma de linguagem, ela é importante para o estudo da geografia. Nessa composição de eixos, professores, é importante que a gente compreenda uma coisa que está estruturada em forma de tabelas pensando em problemáticas que o professor pode lidar. O professor pode, ao fazer o seu planejamento específico de sala de aula, o seu planejamento por um conjunto de aulas, o seu planejamento por sequências didáticas ou qualquer outra modalidade organizativa, trabalhar a partir desses eixos não de maneira linear. Ele pode pensar... Eu estou discutindo o trabalho, mas eu quero discutir a organização do espaço, a organização do espaço geográfico. Eu estou trabalhando natureza e qualidade de vida, mas quero também abordar a questão do pensamento espacial, a cartografia ambiental, a cartografia das drenagens de São Paulo, a cartografia das moradias em áreas de risco. Eu quero trabalhar a bacia hidrográfica, entender enchentes, entender processos da bacia hidrográfica. Ou quero trabalhar na natureza a questão das antropoformas, a geomorfologia criada pela própria ação humana no espaço das cidades. Então, essas são formas do professor não olhar esse quadro de eixos estruturantes, esses objetos de conhecimento, esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento como coisas rígidas. É fazer disso um cardápio onde ele possa combiná-los e, a partir disso, construir boas práticas efetivas para a aprendizagem desses estudantes. O documento curricular também traz para os professores algumas referências que a gente construiu coletivamente. Importante destacar que todo o documento foi elaborado em parceria com um grupo de trabalho formado por excelentes professores da rede municipal que tiveram disponibilidade, doaram um pouco, abriram sua sala de aula para contar suas práticas e nos possibilitaram construir algumas propostas de orientações didáticas que são referências. na verdade, a gente não prescreveu nada, não é uma coisa, é um receituário. A gente, a partir do que a gente escreveu em torno da concepção do componente de geografia, é claro que a gente tinha que oferecer para a rede exemplos de como pode ser trabalhado isso em algumas modalidades organizativas, seja projetos, seja cartografia, seja o trabalho em sala de aula mesmo, com uma sequência didática. E foi muito importante a participação dos professores, porque a gente pôde se aproximar muito dessa prática e tentar traduzir num formato essas experiências. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito essa possibilidade que foi criada, da gente trabalhar mais próximo desses professores que doaram um pouco do seu tempo e sua prática para a gente pensar o coletivo de professores da EJA e também esperar que os professores lá na escola que estão no desafio real, aquela situação que não é a imaginada, mas é aquela situação que se tem, o desafio de pensar como eu posso contribuir para esse estudante, melhor entender o mundo que ele vive, viver nessa cidade, se desenvolver, pensar perspectivas, criar coragens, criar estimulação para que as pessoas concluam a sua formação e continuem em vida fora estudando, como fazer isso, então essa parte do documento ela é uma referência para que o documento de EJA não seja uma coisa só, um documento institucional, formativo, mas que não tenha a possibilidade de alcançar esse nosso desejo que é de que a escola se anime de uma outra forma, que muitos de vocês que nos relatam que trabalham com a EJA tenham uma forte empatia com esses estudantes, tenham uma identidade mesmo com a situação social e que o currículo possa oferecer além de reconhecer o que vocês já fazem, poder permitir novos desenvolvimentos de conhecimentos e uma nova apropriação da cidade, a gente quer que essa cidade de São Paulo seja uma cidade não segregadora, seja uma cidade para todos, que ela dê acesso e oportunidades para todos os sujeitos que vivem nela, então eu desejo um bom trabalho para vocês, gostaria muito de observá-los no trabalho com esse currículo, provavelmente a gente vai observar indiretamente através das pesquisas inúmeras que se fazem sobre a EJA e a minha expectativa é muito positiva de ter com vocês ter feito um trabalho que é um ponto, uma partida para as boas práticas. para as boas práticas. para as boas práticas. para as boas práticas.